Mas hoje, então, a gente vai começar falando do porquê estudar gestão de carreira. Então, eu contei da minha trajetória para mostrar para vocês que eu vim da música, construí minha carreira musical, e aí eu saí da música, mas tenho toda essa bagagem ali atrás. E aí eu entendi que muitas das coisas que eu tinha dificuldade de fazer lá atrás, antes de eu estudar toda essa parte de empreendedorismo, de administração, era porque simplesmente eu não conhecia isso. Porque na faculdade, mesmo tendo feito uma ótima faculdade, mesmo tendo tocado com ótimas pessoas, ninguém nunca me ensinou como ir atrás e captar show e conseguir ter mais aluno, conseguir ter mais dinheiro. Eu fui construindo isso sozinho. E a ideia é que vocês não precisem trilhar esse mesmo caminho que eu trilhei. Eu quero entregar as coisas mais prontas para você. E eu quero mostrar, então, por que a gente precisa estudar essas coisas. Vou relembrar a frase que eu comecei na segunda-feira, que é a arte, acima de tudo, mas só a arte, não paga as nossas contas. Então, tem que ficar sempre isso na nossa cabeça, tá, gente? O que eu quero que vocês entendam é que, de forma alguma, a gente vai fazer tudo isso e vai focar nas atividades por dinheiro. O dinheiro, com certeza, vai ser uma consequência do nosso bom trabalho. A gente está trabalhando com uma área que é música, que a gente é apaixonado por essa área. Então, a gente faz aquilo por paixão, com carinho, com dedicação, com alta performance. E, como consequência, a gente pode ser muito bem remunerado por isso, ok? Mas só fazer a arte, só por amor, a gente vai ter uma dificuldade de pagar o boleto no final do mês. Então, a gente precisa fazer a outra parte. A gente faz a música, que é o que nos traz energia, e a gente faz a outra parte, que alguns gostam, tá? Tem realmente bastante gente que gosta, se anima, começa a trabalhar com isso, entender isso e fica feliz. E tem outros que realmente não gostam. É igual a qualquer coisa, gente. Acho que a maioria de vocês não deve gostar de lavar louça, de varrer a casa, mas tem que fazer. É a mesma coisa. A gente vai ter que fazer nosso trabalho de gestão, gostando ou não, para que a gente possa ter um desempenho melhor ainda na nossa profissão. Ok? Então, eu vou trazer aqui alguns motivos do porquê a gente precisa estudar gestão de carreira. E vamos começar aqui com o primeiro, aqui na esquerda. Promover o seu trabalho. Acho que é bem lógico isso, né? Então, a gente quer promover. Lembra daquele exemplo que eu falei? Não adianta eu ser o melhor guitarrista do meu quarto. Se eu tocar, se eu for o melhor guitarrista do mundo, mas ninguém me conhecer e eu estiver de porta fechada, eu vou ser o melhor guitarrista do meu quarto. Ninguém sabe que eu sou o melhor guitarrista do mundo. Um segundo ponto é aumentar a venda dos seus produtos e serviços. Eu tenho uma banda. Você quer vender mais show? Você quer vender mais discos? Você quer ter mais visualizações no YouTube ou no streaming? E aí, claro, ter estabilidade financeira. Não apenas por ganhar melhor, mas para a gente saber gerenciar o nosso dinheiro. Ter uma projeção, um planejamento financeiro. Depois, garantir conhecimentos múltiplos para atuar em várias áreas profissionais. Lembra que a gente conversou ontem? Perdão, na segunda-feira sobre as opções de trabalho. E uma das recomendações que eu dei é... Tenta no início da sua carreira, ao invés de você focar somente em uma especialidade, tenta conhecer um pouquinho de cada coisa, para você ver o que você gosta e também para você conseguir ter múltiplas opções de trabalho. E aí a gente tem que estudar também os conteúdos que fogem do dia a dia do músico e por isso trazem mais dificuldade. Eu gosto de falar que a internet trouxe muitas oportunidades, mas para todos. Então, quem não estava na internet, agora está. E se você ainda não está, você tem um problema. Ainda dá tempo, tá, gente? De verdade, eu tenho contato com muita gente e eu vi muita gente entrando para valer para a internet no ano passado para esse ano, mas ainda tem muita gente que não entrou. E se destacar entre seus concorrentes e se tornar um profissional mais completo e uma pessoa mais sábia. Não é legal isso? A gente não quer ser só um profissional melhor, a gente quer saber mais. Afinal, se não tem graça, se a gente ficar falando só de música a vida inteira, a gente tem que saber um pouquinho que seja de algumas outras coisas, né? Então, a gente aprende outros conteúdos que são complementares e a gente pode levar para a vida. Quem tem vergonha? Você tem vergonha ou medo de vender o seu trabalho? Então, por que eu pergunto isso? Porque eu sei, eu também já passei por isso e vejo vários amigos passando por isso até hoje. Vi muita gente passando por isso até hoje. Vi vários dos nossos alunos que fazem gestão de carreira que entram com esse medo. É uma das coisas que as pessoas mais citam aqui. E se você tem vergonha ou medo de vender o seu trabalho, o que isso impacta na sua vida? Imagina só, quantos clientes você não está deixando de ganhar? Quantos alunos você não está deixando de conquistar? Quantos shows você não está deixando de vender? E... Quantos alunos você não está deixando de vender?